Um dos segmentos de negócios que tem impulsionado o mundo do agronegócio são as startups. Soluções inovadoras, com elas as startups contribuem para o avanço da agricultura digital e para o aumento da produtividade com sustentabilidade no campo. Reportagem de Rosa Cabral. TAP, termo do inglês com significado começar algo novo. Na plataforma de negócios, as AGTECs, denominadas startups do agro, estão em alta no Brasil. De acordo com a Associação Nacional das Startups no Brasil, as cinco maiores estão fracionadas em educação, saúde, bem-estar, finanças, e-commerce e agronegócio. E um levantamento da Embrapa mostra que 61,4% estão localizadas na região sudeste do país, 25,6% no sul, 6,2% no centro-oeste, 5,2% na região nordeste e 1,5% no norte do Brasil. No centro-oeste, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, visitamos a Federação da Agricultura e Pecuária para desdobrar o assunto. Nelson Silva, assessor de inovação do Senar MS, que integra o sistema FamaSul, diz que esse campo está minando oportunidades com tecnologias que favorecem os dois lados da porteira. Se a gente pensar que cinco anos atrás o produtor tinha uma dificuldade de encontrar uma tecnologia, hoje com esse grande avanço das startups, a gente tem conseguido levar a tecnologia mais rápido para o campo. Isso só vem agregando muito da porteira para dentro e também da porteira para fora. Se a gente trazer aí alguns exemplos de startups que minimizam riscos climáticos, que monitoram riscos climáticos, que a gente consegue ter uma assertividade maior nas escolhas das tecnologias, a gente consegue minimizar muito o risco financeiro de uma produtividade hoje em qualquer cultura. O setor agro, que é desafiado ano a ano para garantir e abastecer o mercado nacional e mundial, despertou a atenção de uma entidade multissetorial. É o que vai nos falar o Marcelo sobre uma modalidade batizada de Anchan Arena, que vem a ser uma competição de startups no mercado interno. Startups de qualquer lugar do Brasil podem se inscrever gratuitamente conosco e essa inscrição permite a elas participar de uma série de atividades que aproximam de executivos, que oferecem conteúdos que fazem uma melhora nas tomadas de decisões desses empreendedores. E a gente viu uma oportunidade muito grande no mercado do agro. Muitos executivos interessados nesse mercado, querendo conhecer novas soluções. E isso ficou muito mais forte ainda quando a gente lançou o Anchan Angels, uma comunidade que fomenta o investimento a startups, no qual executivos de todo o Brasil participam e a gente reuniu aproximadamente 2 mil pessoas. Dessas 2 mil pessoas, a gente perguntou para elas quais eram as oportunidades de negócios que elas tinham mais interesse. E dentro dessas oportunidades, uma das três principais foi a Agritex, startups que de alguma maneira podem criar soluções escaláveis para o mercado do agronegócio. Um exemplo muito bacana, que foi uma jornada completa de uma startup, foi a Sensex, que foi campeã da Enxariana anos atrás, participou de uma série de atividades da Enxã e agora voltou buscando investimento exatamente desses membros na nossa comunidade. O exemplo mencionado se refere a uma startup localizada na região de Minas Gerais. O fundador e diretor executivo, Carlos Ribeiro, diz que independente do porte da atividade, as novas tecnologias abraçam o campo, minimizando riscos e, assim, garantindo melhor desempenho produtivo e econômico. O conhecido mercado dos fertilizantes é um bom anfitrião observado nesse contexto. Nos últimos anos, nós vimos os custos quintuplicar em muitos casos, principalmente os fertilizantes. Isso faz com que o produtor seja obrigado a ter uma gestão, a ter uma maior capacidade de desenhar processos e usar tecnologias para conseguir, de fato, ter uma rentabilidade que seja interessante dentro do seu negócio. Outros aspectos, como a própria pandemia que tivemos nos últimos dois anos, a guerra na Ucrânia, que também tornou a compra de fertilizantes cada vez mais restritiva. E características geracionais, onde as novas gerações dos filhos dos produtores têm passado, realmente, para a gestão da fazenda. Não basta só ter um bom solo, ter uma boa genética, ter uma boa semente, ter um bom maquinário. É necessário, de fato, usar dados para que, dentro de 10, 15, 20 anos, o produtor tenha, suficientemente, uma forma de competir no mercado, produzindo em altos patamares, usando tecnologia. E as startups não são só o começo, mas o fim, para que isso, de fato, consiga ser possível dentro da sua gestão. Tchau, tchau.